Tantas vezes falhei Tua luz brilhará quando tudo se apagar Sem fim, Tua glória vai além da fama Acima de tudo, Tua vontade O Teu propósito permanece Antes de perder-me no amor E trazer-te o louvor Eterno, Tua luz brilhará quando tudo se apagar Sem fim, Tua glória vai além da fama Alma e coração, domínio de dor Me consome de dentro pra fora Deixa a justiça e louvor Vira minha mão Pra Te amar de dentro pra fora Eterno, Tua luz brilhará quando tudo se apagar Sem fim, Tua glória vai além da fama E o clamor do meu coração E o clamor do meu coração Do meu coração E o clamor do meu coração Tua glória Tua glória vai além da fama E o clamor do meu coração Te dou glória vai além da fama E o clamor do meu coração E o clamor do meu coração E o clamor do meu coração Obrigado.